Colega, eu estou aqui no criador de porco aqui E ele está com esse lote de fêmeas para vender Tudo pietran, cruzado com burotas É um cachacinho milho, um milho Um milho, um centurto aqui, peladinho Seis fêmeas e cinco más Está enfrentando tudo agora Olha que reprodutor bom aquele lá, olha A largura desse porco Essas fêmeas estão tudo enxertando agora Olha que beleza esse lote Para quem quer criar Esse lote aqui é muito bom Eu vou ver se eu consigo comprar um reprodutor dele aqui Umas duas ou três fêmeas Não sei se você só vende, as vezes só vende tudo também Esses aqui estão na engorda Olha que os porco aqui na hora de Já batei Para quem quer banho aí Para cá tem mais engorda Já está bem engorda Já está bem engorda Já hein rapaz Quase que dá um porco desse aqui Aqui Essa cor que dá Essa cor que dá mais engorda Aqui ó O porco é da A cor que dá muito forte A recria aqui ó A leitoadinha bacana Olha aqui Olha aí Olha aí Olha aí Só então esse vídeo seria isso Mostrar aqueles reprodutor Aqui as matrizes E essa Escreva no canal Tem uma palavra embaixo Escrever-se É só clicar em cima e escrever Tem um sininho Clica nele também Então disse Vai receber vídeos aí Nós mostramos coisas da roça Deus acima de tudo Deus seja louvado Confia no Senhor Mas eu pará